Rapaz, olha que coisa linda Salto Cavalcante No município de Tomazina No estado do Paraná É um paraíso, mano Olha só Quem não conhece, fica conhecendo agora Muito lindo Todos os anos eu venho para cá Mas raramente eu consigo vir aqui Este ano como choveu pouco Está em uma época boa, a estrada está legal Mas o município aqui parece que está reformando As estradas, vai botar uns quiostes aqui Aí vai ficar bom, hein Vou provar a minha vida aqui Coisa boa Ó, tem gente lá em cima Daqui a pouco eu vou subir lá também Ó, tem gente lá em cima